E o que que acontece, né? O que choca a todos nós? Essa mulher cometeu um crime horrendo, bizarro, cruel, macabro. Assim, se a gente fosse escrever aqui uma ficção, eles iam dizer, nossa, vocês estão pegando pesado, porque ela não satisfeita em matar, ela vai lá e ela desmembra o marido, não é? E ela diz o seguinte, ela fez aquilo porque ela estava ali se defendendo, ele era um agressor. Gente, olha só, vamos de novo voltar pra questão da agressão, da violência doméstica. Que homem, que homem vai, um agressor, número um, vai deixar disponível na sua casa 33 armas. Uau. Não é? Porque era isso, isso que ela tinha ali de disponibilidade. Porque, então, olha só, ele tem que ser, no mínimo, desculpa, um idiota. Porque se eu tô agredindo a minha mulher, eu deixo a mão dela, ensino ela a atirar, ensino ela a caçar, ensino ela a como, né, depois... Dissecar o animal. Dissecar o animal pra poder comer a caça e preservar, né, a pele e a cabeça, porque eles, né, guardaram isso. Inclusive, ela conta no documentário que ela fez, ou seja, que homem vai fazer isso? Um abusador? Nunca, isso não existe, gente. Sabe assim, como diria a doutora Rosângela Monteiro, essa frase não coaduna. Tá errado, tem coisas erradas aqui. Aí, número dois. Que foi perita técnica nesse caso, certo? Aí nós temos uma outra questão que eu acho maravilhosa. Uma mulher que está sofrendo violência, que está sendo abusada, ela também não vai liberar as empregadas de casa. Nem as babás, nem as pessoas que ali estão ajudando ela. Por quê? Porque aquelas pessoas, inclusive, de alguma forma, vão tentar protegê-la. Né? E aí, o seguinte, tudo ali, o que ela fala, né, que ela não se escreve, mas as pessoas estão comprando isso. E o que me choca é que, quando a gente olha essa questão da celebrização, a própria isso aqui, eu vou citar, que são as palavras da diretora, que fez essa série sobre Elisa, diz o seguinte, a diretora enxergou gravitar em torno do crime, como o machismo, puxado pelo fato de Elisa ter sido garota de programa, a tentativa de desqualificar a vítima. Olha só, uma outra coisa, e vou deixar o Pavinato aqui também falar. Durante todo o casamento da Elisa com o Marcos, ninguém, nenhum amigo dele, nenhum parente dele, sabiam que ele tinha conhecido a Elisa num site de garotas de programa. Ele preservou o tempo inteiro a imagem dela. ele, porque ele gostava dela de fato, ele se casa com ela de fato. Tem lá as fotos do álbum de casamento. Então, quando assim, desqualificá-la, e assim, sabe o que me deixa muito chateada também? Porque é o seguinte, é como se você, a garota de programa é um ser desqualificado. Não é. Isso aqui, inclusive, o machismo, está em quem está falando do outro lado, aqui. Porque qual é o problema de você ser uma garota de programa? Já temos aí a Bruna Surfistinha, que ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Ensinou homens e mulheres a arte. Mulher inteligente. Não tem problema algum. Mas ela coloca, e isso aqui, ainda coloca mais. A exploração do caso em programas policiais e a replicação da violência na sociedade. Gente, uma pessoa que comete um crime desses, não vai ficar esquecido. Todo mundo vai falar. Porque isso é chocante. A sociedade quer uma resposta.